Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar quanto se ganha uma personal organizer pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda ou de repente quer trocar de profissão, não aguenta mais a profissão atual quer mudar de profissão, mudar de vida, ter seu próprio negócio esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar se você não sabe como cobrar, eu tenho uma técnica aqui, gente, de pacificação top demais que eu vou te ensinar hoje só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela focinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco, né, em dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba, dá a volta por cima por último, não menos importante, eu quero te convidar pra me seguir em duas redes sociais vizinhas primeira é o Instagram, vou deixar meu arroba aqui na tela, o link também vai estar na descrição do vídeo pra vocês lá eu tô postando a minha vida pessoal diariamente, então vai lá, me segue, tá, se você quer me conhecer mais pessoalmente a segunda rede social, gente, é a Twitch, eu estou transmitindo lives todos os dias pra você por lá tá, então também vou deixar o link aqui na descrição, lá é vídeos mais descontraídos, react, então vai lá, me segue que toda vez que eu tiver online você vai ser notificado pelo aplicativo, é tudo de graça, tá bom? e bora lá pro vídeo de hoje antes de mais nada eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a ser a melhor personal organizer da sua cidade, da sua região, tá, então o final é o pulo do gato fique aqui comigo até o final bom gente, eu trouxe algo muito chique aqui pra vocês hoje eu trouxe pra vocês uma forma de calcular preço baseada em como o americano coloca preço nas coisas é um método muito interessante, eu achei muito legal o método que o americano precifica e eu acho que com certeza pode ser precificado dessa forma aqui no Brasil também, tá vamos esquecer a questão de dólar e real porque isso, tipo assim, a pessoa compra em dólar lá, gasta em dólar lá, que é o real, a gente gasta em real então não tem nada a ver com dólar e real, diferença de moeda, você já vai ver, tá bom, então o americano ele faz algo que é bem interessante que é fazer o cálculo de preço de trás pra frente, tá, calma, você já vai entender como funciona ao invés de botar um preço X e ganhar no final das contas ele faz um cálculo um pouco diferenciado de trás pra frente a primeira coisa que você vai fazer, então o primeiro passo é determinar quanto você vai querer ganhar por ano sim, por ano, tá, a gente vai abranger bem esse cálculo pra chegar até no preço do serviço lá no final dele então vamos supor que você queira ganhar 60 mil reais por ano, né, é um exemplo só você vai jogar aí pra o quanto você deseja ganhar, tá, dá tranquilo pra tirar 60 mil reais por ano se você fizer tudo que eu vou mostrar aqui até o final do vídeo mas, sobre esses 60 mil reais por ano limpo, você tem que ter uma margem pra imposto, né então, vamos supor, você quer ganhar 60 mil limpo, mas você como empreendedor, empreendedor, empresário, né vai ter que pagar imposto, então, suponhamos que você tire 90 mil por ano, tá, essa seja o tanto que você quer tirar por ano desses 90 mil, gente, 30 mil, deixa eu ver, 70, é, 30 mil é só pra imposto, tá então, você vai calcular que por ano você vai tirar 90 mil como exemplo, tá agora, aqui no passo 2, você vai determinar outra coisa a gente já determinou quanto que você quer ganhar por ano agora a gente vai determinar quantas semanas você vai querer trabalhar por ano, tá vamos supor que você queira tirar por ano 4 semanas de férias, né que você queira tirar aí um mês de férias pra ficar tranquilo com a família, né, sem serviço então, 4 semanas de férias então, você vai trabalhar num total de 48 semanas por ano tirando um mês de férias é claro, né, que depois que você trabalha por conta própria você acaba tirando esse estigma da cabeça de ter que tirar um mês de férias bem certinho às vezes você vai querer tirar uma semana no começo do ano, outra no mês, outra no final, enfim mas, vamos supor que você tire quase semanas de férias no decorrer do ano e trabalhe 48 semanas, tá isso aqui também vai ser importante você colocar na tua base de cálculo no passo 3, você vai dividir o total em reais, né então, os 90 mil pelo número de semanas, tá então, ficaria 90 mil dividido por 48 semanas isso, gente, vai te dar uma média de 1.875 reais por semana então, a gente já sabe agora quanto que você tem que ganhar por semana olha que base de cálculo legal se você não deixou o like ainda, deixe aí, por favor então, você já sabe que você tem que tirar por semana nas 48 semanas que você vai trabalhar 1.875 reais, né e aí, gente, agora a gente vai pra algumas informações que eu tenho que te passar, tá então, tendo esse resultado final se você trabalhar 10 horas por semana você vai ter que cobrar 187,50 reais por hora, tá se você trabalhar 20 horas por semana, o dobro você vai cobrar por hora 93,75 do seu cliente, tá se você trabalhar um total de 30 horas por semana que é a média, mais ou menos, que eu vi que as personagens organizers trabalham você vai cobrar do seu cliente por hora 62,50 reais se você for trabalhar 40 horas por semana que é como se você trabalhasse de carteira assinada, né que dá mais ou menos 8 horas por dia ali, a 9 horas por dia você vai ter que cobrar do seu cliente 47 reais por hora, tá essa base de cálculo, ela é muito legal porque ela, assim, você sabe que se você seguir isso aqui você vai chegar no teu objetivo final, né que é os 90 mil por ano então, além de você ter um preço por hora pra cobrar do seu cliente, você ainda tem metas a cumprir, né de hora trabalhada, por semana, por dia então, esse método americano aqui, eu achei incrível e quando eu descobri, né, como especialista em novos negócios eu quis vir logo passar pra vocês agora, a personal organizer, ela tem uma rotina mas, às vezes, pode ser que a sua rotina seja conforme a necessidade do seu cliente então, vamos supor que você pegue um dia pra organizar uma dispensa de um cliente, né e exceda, tipo assim, o teu horário no que tu iria trabalhar normalmente então, são mais horas num dia que você pode compensar nos outros dias da semana tirar um momento de folga ou relaxar, tá eu gravei outro vídeo aqui, muito legal com mais dicas de personal organizer pra venda do serviço que eu recomendo que você assista tem uma playlist aqui no canal só falando de personal organizer mas agora vem a parte melhor desse vídeo você sabe, né, que pra faturar 90 mil reais por ano precisa se capacitar eu recebi um comentário no outro vídeo perguntando se realmente precisava estudar fazer um curso eu te digo, é primordial, tá tanto pra tua própria organização do serviço tanto pra você aprender a vender esse serviço e ter lucro quanto na parte administrativa então, é muito importante a capacitação e o teu cliente vai te cobrar certificado ele vai cobrar que você seja uma autoridade no assunto, tá então, pensando nisso, gente eu garimpei bastante pesquisei, encontrei o melhor curso online de personal organizer onde você pode, fazendo ele com certeza, tirar um valor anual de 90 mil por ano, tá então, eu quero te convidar pra ir ali pra tal do meu computador que eu vou te mostrar meu passo a passo como ele funciona eu só peço que você fique aqui agora até o final do vídeo porque essa parte realmente vai mudar a sua vida, acredito, de verdade então, bora lá bom, pessoal temos aqui o melhor curso online de personal organizer do Brasil pois é eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês do curso na descrição do vídeo também no primeiro comentário fixado indiferente da data que você vai estar assistindo esse vídeo esse link sempre vai estar atualizado aí pra vocês porque a gente sempre tá atualizando do lado daqui tá o curso não é meu eu venho dar uma dica de amiga aqui pra vocês pra deixar isso bem claro tá de um curso que já formou mais de 4 mil alunas aqui no Brasil em diversos países também tá então vamos ver aqui o que o curso oferece vou mostrar pra você mas é muito conteúdo o curso ele tem mais de 9 módulos é bastante coisa tá então você vai aprender a fazer nesse curso a organização de ambientes você vai aprender a importância da organização vai aprender os 7 princípios básicos da organização organização de escritório como organizar a cozinha e a dispensa tem técnica tá como organizar a área de serviço quarto infantil como organizar o banheiro gente assim muitas pessoas acham que organizar não precisa você estudar mas tem técnica pra tudo isso um passo a passo que ele deve ser respeitado afinal de contas você vai tá mexendo né nas coisas de outras pessoas que tem muito valor pra outras pessoas então você precisa ser profissional tá você vai aprender você vai aprender como organizar closet guarda-roupas primeiro passo da personal organizer você vai aprender o que que é uma personal organizer dobras em geral cabides em suas aplicações vai aprender a organizar armário de cozinha vai aprender a fazer o marketing digital tá da personal organizer e isso é muito importante porque o teu instagram a tua rede social vai ser teu principal teu principal vendedor que vai trabalhar para você 24 horas por dia tá você vai aprender a trabalhar com mídias sociais para ser personal organizer vai aprender a fazer a precificação material você vai aprender tudo sobre materiais organizadores relacionamento com cliente e código de ética de uma personal organizer tá e tem alguns bônus que eu vou destacar aqui que também eu achei bem interessante você vai aprender a fazer organização para casais você também vai aprender gente tudo sobre o código de ética né como eu já falei você vai receber um checklist de limpeza você vai aprender a fazer organização de baby organizer isso aqui é muito importante você vai fazer muito quarto de criança e você vai ter acesso a uma mentoria também que a inclusão ela é opcional e uma como acesso a uma comunidade secreta e exclusiva para alunos no facebook então esse curso aqui te ensina tudo que você precisa aprender outra vantagem também de fazer um curso online é que você pode assistir as aulas várias vezes enquanto em um curso presencial você faz uma vez a aula depois se você esqueceu minha querida ó esqueceu vai correr atrás do prejuízo né porque você não consegue assistir as aulas de novo e já num curso online não além de ter acesso né uma mentoria se você incluir no curso você ainda vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser tá deixa eu ver aqui ah esse aqui é o modelinho do certificado que você vai receber ó curso de formação em personal organizer esse aqui é o modelo de certificado que você vai receber aqui tem algum trabalho de algumas alunas que já começaram a trabalhar com o personal aqui veja como vai ser o curso por dentro então as aulas vão estar aqui você vai conseguir assistir depois de fazer sua inscrição tá aqui tem algumas notícias que eu acho importante você assistir também também tá e aqui gente tem a parte da inscrição como eu falei vou deixar o link desse curso na descrição tá hoje ele tá numa promoção bem interessante se você abrir o vídeo não tiver essa promoção que eu vou mostrar não brigue comigo porque como eu falei eu venho dar uma dica de amiga aqui para vocês tá bom bom um curso ele custa 997 e por sorte eu abri aqui ele hoje e vi que ele tá por 297 o que que você faz com esse valor hoje em dia 297 aqui onde eu moro paga um quarto da do valor de uma faculdade tá então da mensalidade de uma faculdade nem é da faculdade inteira paga um quarto ou nas faculdades mais em conta paga um terço da mensalidade da faculdade então 297 para você ter uma profissão com direito a certificado é algo que realmente gente muito em conta de verdade tá fique tranquila plataforma do curso ela é segura o pagamento de 297 ele é o único então uma vez que você pagou 297 a vista né no pics no boleto ou se você quiser dar de parcelar no cartão em até 12 vezes de 28 e 94 uma vez que você pagou essa quantia né o curso ele é seu para sempre então olha só o que que você faz com 28 e 94 por mês aqui onde eu moro dá para comprar um lanche com esse valor então pelo preço de um lanche por mês você paga o teu curso de personal organizer para você se tornar expert nessa área poder trabalhar com isso e tirar aquele salário que você sempre sonhou para se inscrever é super simples gente se você nunca se inscreveu no curso vou te mostrar rapidinho é só você clicar no botão quero me tornar uma personal organizer você vai ser de redirecionado para uma página de pagamento nessa página de pagamento você vai digitar os seus dados então né os dados que a plataforma vai te pedir e aí uma vez pago é aí você uma vez que você fez o pagamento você recebe o link para acessar o curso por e-mail tá então você vai receber tudo certinho por e-mail ali o link para acessar o material do curso assim que o pagamento tiver aprovado tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje espero do fundo do meu coração que você tenha gostado mais do que isso espero ter te ajudado eu te desejo toda a prosperidade hoje desse mundo todo o sucesso do mundo um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau